E o que que é isso na cara da Amy? O que que é isso, filha? Esse roxo aqui, ó. O que que é isso aqui? A melona. Esse o que? A melona. A mora. Amora. Oi, gente. Olha que complicado. Um mês já. Gente, parece que foi outro que não nasceu. Eu já fiz um mês. Dá pra acreditar nisso dia 5. É, filho? Eu já fiz um mês, titio e titio. Olha como eu tô fofinho. Opa. Eu tô arrotando porque eu acabei de mamar. O que foi essa cara? Onde foi? Ele tá chorando no espelho? Você tá chorando no espelho, é? Quem que é esse menino mais lindo? Gente, eu tava aqui me maquiando agora. Por isso que eu tô com essa cara parada. Porque eu tô sem com base, sabe? Contorno. Não fizendo sobrancelha, não passei batom. E aí agora eu tô tendo que fazer assim. Tipo, maquiar com o Renanzinho. Assim, não colou uma mão, sabe? Tava mamando, não maquiando com uma mão. Acabou de acordar. Meu filho. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como que foi esse primeiro mês, né? Do Renanzinho. Foi meio turbulento, mas eu vou contar tudo pra vocês. Então, gente, daí... Tipo, hoje é feriado, né? Eu já tentei várias vezes fazer a introdução nós quatro. Só que assim, a hora que a Amy tá acordada, o Renan tá dormindo. Era que o Renan tá dormindo. A Amy tá fazendo alguma coisa, sabe? Vice-versa. Aí hoje mesmo teve o desfile aqui em Paraguaçu, sabe? Eles foram lá assistir. Opa. Cadê essa mamãe? Oi, pessoal. Aí eu tô aqui com a minha mamãe. Porque eu já sou muito novo pra ver desfile. E a minha irmã já chegou do desfile lá. Mas agora ela vai tirar um cochilo. Porque ela chegou com sono. Porque ela comeu muita mora. Vocês viram, né? Que a cara dela tava toda pintada de roxo. Amor, vocês acreditam que o Renan tá mamando de novo? Eu o dia inteiro assim. Tô até conversando com vocês no Instagram hoje, né? Mais cedo. Perguntando a diferença. E comentei aqui com vocês também no YouTube, gente. Vocês que são mães de menina e menino. Vocês também acham que é diferente? Que nem assim. O Renan parece que ele mama, mama, mama. Mas ele nunca, tipo, está satisfeito. Ele quer mamar o tempo todo, sabe? A hora que você pensa, não, o Renan tá cheio. Não, até que pra ele quer mamar de novo. Oi, eu acho também que ele tá fazendo meu peito de chupeta. Porque assim, o Renanzinho, ele não pegou chupeta, sabe? De jeito nenhum. Então tem hora que assim, ele chora que ele quer mamar. Só que eu penso que ele quer mamar. Não, ele faz um peito de chupeta porque a gente sabe, né? Quando ele tá engolindo alguma coisa ou quando só tá, tipo, chupando ali. Aí dá uma chupadinha e dorme, sabe, gente? Que nem o que ele tá querendo fazer agora, parece. E aí, Renan? Será que eu não posso mostrar, gente? O peito no YouTube, eles bloqueiam o vídeo sem a gente mostrar. Tô amamentando, sabe? Infelizmente. É, Renanzinho, eu acho isso, sabe? Que tem ele que é o tempo todo ficar no peito. E eu acho que ele é assim, muito grudado em mim. Ele não vai com ninguém, amor. Tem vezes que assim, eu vou tomar um banho e ele tá dormindo. Aí eu vou. Daqui a pouco ele acorda chorando. Não teve uma vez até hoje, nesse um mês, que eu consegui tomar um banho tranquilo sem ele chorar. Porque toda vez que eu tô no final do banho, ele já tá chorando. Eu tenho que sair correndo, me arrumar correndo. E agora, por exemplo, eu tenho que maquiar com ele aqui grudado em mim. E, hein? Como vocês também foram assim, eu vi que a maioria das mamães falou que foi desse jeito assim também. Gente, que menino é bem mais grudado. Porque eles mamam mais. E na hora, tipo, de mamar também, eles sugam com mais força. Porque tem hora que parece que vai arrancar o nosso mamilo, né? E aí, eu tô aqui, gente, fazendo minha maquiagem. Pra ficar arrumadinha, né? Bonita. A gente precisa fazer tudo com mamão, gente. Achando que ia me dormir, só que não, né, filha? O que ela tá fazendo? Descascando laranja. Você consegue, filha? Assim, ó. Mamãe ajuda. Assim, ó. Mamãe ajuda, ó. Tem que fazer assim, ó. Puxa só. Gente, é a primeira vez que a Amy tá descascando no Chico. E tô registrando esse momento. E você descasca? Igual a mamãe, ó. E aí, Amy consegue. Isso, muito bem, filha. Parabéns, meu amor. Isso, filha. Gente, depois que eu virei mãe, aí comecei meio que, tipo, gostar de, assim, de estudar. Porque, assim, eu nunca fui a pessoa que gostava disso. Aí, mas só que assim... Olha aqui! Muito bem! Parabéns, Amy! Cascou mesmo! Então, eu sempre tô, tipo, assim, estudando conteúdos, assim, de maternidade. Por exemplo, eu acompanho bastante gente. Vem, assim, professora, psicóloga. Trabalha com alguma coisa infantil, sabe? E eu gosto de estar sempre pesquisando sobre. E uma das coisas eu vi que, muitas vezes, assim, a gente acaba fazendo as coisas na frente da criança, né? Por exemplo, descascar mexica. A gente acaba descascando e dá pra criança. Só que eles conseguem fazer. Por exemplo, agora é melhor descascar sozinha. Não é melhor fazer o que eu fiz? Foi tirar aquela tampinha da unha, porque é duro pra ela. Aí eu tirei a tampinha e ela descascou o resto. Aí eu vi falando que é bom deixar a criança fazer sempre sozinha e não ser responsáveis de tomar a frente da criança. Assim, ó. Ó, a mamãe vai mostrar. Eu coloco o dedo aqui, ó, e puxo assim, ó. Aí, puxo. Aí uma das coisas que eu ouvi falando assim, né, na internet é que é pra deixar a criança descascar ovo. O que é difícil a gente ficar vendo, porque eles demoram, mas não é que é bom deixar fazer. Muito bem! Fique bem, Amy. Olha, papai. Olha, papai. Descasquei sozinha. Mexerica. Mexerica. É, mexerica. Fala, papai. Eu descasquei sozinha, papai. Vamos comer agora? Olha, gente, Amy dormiu. Tamba da mexerica. E aí, vamos aproveitar. E dá um banho nesse meninão aqui que tá com cocô. Que acabou dormindo também. Olha que fofinho. Gente, eu nem acredito que já deu um mês. Mas eu tô rápido. Amor, depois que Amy acordou, né, foi na casa dos meus pais, daí a gente ficou um pouquinho lá, jantamos lá, viemos embora. Amy dormiu, sabe? Ela dormiu. E aí, difícil tá o Renanzinho aqui, ó. Gente, não sei o que ele tem hoje, sabe? Ele não dorme. Ai, nossa. E hoje eu tô morrendo de sono. Falei pra ele tentar você fazer ele dormir. Vamos ver se vai. E parece que tá indo, né, ou não? Tá quase dormindo? Gente, porque assim, ele tá acordado faz quantas horas já? Nossa, tô com tanto sono que eu tô nem raciocinando. Umas três horas, será? Acho que tem umas três horas que ele tá acordado já, gente. Ele não dorme. Ele tá com muito sono. Nós tentamos de tudo. Aí ele fez cocô agora o pau que ele deu o banho. A gente fala assim, é isso, ele queria fazer cocô. Fez cocô, vai dormir. Não dorme. E parece que meus peitos já ficam até assados. Tanto que não saem dos peitos, sabe? Vai, vamos ver se ele vai dormir agora. O Amy foi super tranquilo de fazer dormir. Porque ela já tem uma rotina, né, gente? Tá certo. Então ela já dorme. Agora o Renan ainda não tem rotina. Acreditei um mês. Vamos, Renanzinho. Com o poder do Akatsuki. Vamos lá. Olha, se ele dormir vai ser um milagre, hein? Ah, ela tá acordada aí. Os olhos dele abertos. Olha lá, olha lá, gente. Olha lá, gente. Tocorro, Deus. Vai, Renanzinho. Vai, Renanzinho. Quase, quase. Quase, quase. Quase, quase, quase. Quase, Renanzinho. Bom dia. E agora são nove e vinte da manhã. Na verdade, o Renan está acordado há mais tempo, né, Renan? É um eloginho. Acorda todo mundo. Quem está com mais cara de sono? Comentei aí, gente. O Renanzinho está com menos cara de sono. Ele está com sono. Vamos dormir mais um pouquinho? Não. Não? Ele não quer dormir mais um pouco? Não, Renan. Não. Não quer dormir mais? Esse é o dedão. O que a gente quer fazer? Dormi. Não. Está usando carinho, Renan? Eita, que fofa. Olha, estamos tomando café da manhã. Olha o meu pão. Olha o pão do papai. Olha o meu café. Cadê o café dela, Renan? Cadê o café dela, Renan? Café. Hum, que delícia. E o Renanzinho ficou ali e deixou a gente tomar café da manhã. Gente, eu coloquei esse negócio assim, a alfada de amanhã. Só porque vocês acreditam que ele já vira. Você conseguiu gravar para vocês, mas um dia antes dele completar um mês, ele virou. Meio acreditei. Na verdade, ninguém acreditou. Renanzinho acabou de mamar. E o que eu porto? Ele está aqui brincando com os peixinhos. Gente, a Emy adora brincar com esses peixinhos, sabe? De pescar. Porque na verdade, ela brinca mais de outro jeito do que pescar mesmo. É difícil pescar esse peixinho, né? Ela fica colocando, tirando. E agora, a Emy, que ela começou a brincar sozinha, sabe? Assim. Faz um peito, né, filha? Sim. O que a Emy está brincando? Peixinho. É o peixinho, olha. A gente também brinca de falar as cores, né, filha? Esse aqui é qual cor, esse peixe? Azul. O que está na sua mão, né? E o da mão da mamãe? Qual que é? É verde. Muito bem. E esse daqui, olha? É amarelo. Isso, amarelo. Esse aqui. Esse daqui? Qual que é esse aqui? Azul. Azul. E esse aqui, ó? Esse aqui? Maneiro. Muito bem. E? E esse aqui? O que é essa? Isso, laranja. Muito bem. É uma laranja. A Emy é muito inteligente, né, filha? Esse aqui, vou colocar aqui. Vamos mostrar pra todo mundo como que pesca esse peixinho? Obrigada. Aí, gente. Vocês já brincaram? Na minha época, era um imã, que na ponta que você grudava aqui pegava imã. Agora não é. Esse ganchinho aqui, tá vendo? Aí você tem que colocar na boca dele, olha que ele abre. Ai, 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 ai. Aí, ó. É muito difícil acertar. E ele faz a boca muito alta. Ai, peguei bem. Um, dois, e... Olha, peixeinho. Um peixe vermelho. Oi, é moreno. Eu não sei se mexendo aqui no colo. Oi. E do meu colo de cabelinho. Esse menino tem. E alguém capotou ali no chão. Gente, olha ele. Ele tava brincando. Tava brincando com a Emy ali com aquelas pecinhas. E capotou. Ó, a boca. E a dona Lúcia já está lá no modo faxina, gente. Acho que todos os votos que vocês vão ver ela varrendo, né? Mas é porque todo dia ela fica varrendo. O Renanzinho tava sorrindo aqui dormindo. Gente, eu fui gravar pra vocês. Ele parou de sorrir. Vamos ver se ele vai sorrir agora. Cadê o sorriso, filho? Tá sonhando? Tá sonhando o dedo da mamãe? Cadê o sorrisinho, meu neném? Cadê? Olha lá. Eu tô fazendo gastanagem aqui. Ele fica fazendo várias caretinhas enquanto dorme. Aí, tem ele que é cara de sofrimento. Aí, daqui a pouco, sorri. Aí, daqui a pouco, fica a mesma. Ele tá sonhando. O dedo da minha mãe acabou. Amor, vocês salvaram a minha vida. Olha, acho que foi a primeira vez que eu consegui tomar um banho tranquila. Sem pressa. Porque o Renan não chorou. Porque vocês me deram uma dica. Eu falo assim, Maru, pega uma roupa sua ousada, assim, sabe? Uma roupa que tá com seu cheiro. Deixa do lado dele que daí ele vai sentir seu cheiro e não vai chorar. Por que eu não fiz isso antes, amor? Por que vocês não me falaram isso antes? Aí, eles vão falar assim, Maru, porque você não falou também antes. Então, a gente não sabia. Ai, amor, isso que alívio. Sabe a roupa que eu tava usando? Eu deixei ali com o Renan, cola do pai dele e fui tomar um banho. Aí, eu saí do banho e falei, ué, não tô escutando nenhum choro. O que aconteceu? O filho lavei, ele tá dormindo. Vou mostrar pra vocês, velho. Não, eu tô tão feliz que eu vou poder fazer maquiagem, gente. Sem pressa. Sabe, maquiagem tranquila. Nem acredito. Olha isso aqui, amor. Olha essa cena. Não, já tem o quê? Uns 20 minutos pelo menos, não tem? Ó, eu tomei banho, passei meus cremes, tudo. Mó de boa. Mas a minha roupa tá fazendo? Tá sem cheiro. Olha como o Renan está, gente. Pleníssimo. Olha isso. Eu tô tão feliz, meu Deus. Onde a Emy tá indo? Na pracinha. Na pracinha. Chegamos, Emy? Sim, tá. Chegamos. Pela primeira vez, o Renan também está vindo na pracinha. Olha ele aqui. Hoje tá um dia quente, mas tá com uns ventinhos gostosos. Aí viemos aqui na pracinha, trouxe a Emy pra brincar. Olha a Ana Lúcia. Acho que ela pegou alguma pontinha ali no caminho pra cheirar. Já desce correndo. Ela ainda olhou pra trás. Olha, Emy. Quase atropelei vocês, hein, amor. Viu, o Renanzinho, acho que gostou, hein? Primeiro que você indo com esse carrinho, gente, com o Renan. Lembra? É o carrinho que eu perdi no aeroporto de Paris. Eu me gostei, então. Oi, X-Tri. Com o meu amor. Vai ficar bem aqui assim, aí não pega solzinho nele, ó. Ah, Emy tá balançando sozinha. Muito bem, Emy. Pra cima, toba, assim, ó. E roscou. Alguém ficou preso na brinqueda. Muito bem, Emy. Onde, Emy, vai agora? No escorregador? Vamos ver, ele me escorregando? Vai, vamos ver. Vamos ver? Êêêê! Vem, Emy. Um, dois, três e... Já! Vai de novo? Gente, já comenta aqui abaixo. Quantas vezes vocês acham que a Emy vai descer esse escorregador? Eu chuto pelo menos umas dez, hein? Um, dois, três e... Alguém acordou querendo mamar. Tava aqui dando mamazinha pro Renan. Que eu não posso mostrar mais porque o YouTube bloqueia amamentando. Parece que ele acordou mais por causa do calor, gente. Porque eu tirei ele, tava molhado ali, sabe? Tipo, a cabeça dele ficou toda molhada de suor. É muito calorenta. Mas agora tava tendo um ventinho gostoso. O cabelinho no ventinho. Renanzinho acabou de mamar. Ai, você tá satisfeito? Opa, outro! Ai, cabelinho todo suado, gente. Olha isso aqui. Tudo molhado a cabeça dele. Então, filha, toma a Paula para se hidratar. Cansou, filha? Gente, ela brincou tanto que olha a cara dela já. Tá ficando cara de sono, olha. Nossa, que sede. E agora? Você quer brincar aonde? Aareia. Aareia? Que bobo. Tamarindo, ó. E seu pai adora. Gostoso, filha? Gostoso do tamarindo? Quando a mamãe tava a gravidade de você, a gente ia caminhar, seu pai toda vez pegava isso e ficava com medo. Ficou sem. Quer mais? Não, pai. Onde a minha mãe vai agora? Onde você vai, filha? Achou mais tamarindo? Tá gostando? Tá? Frutu azedinho, tá gostando, hein? É? A minha mãe gosta de frutu azedinho, né, filha? Tá? Tá? É? Tá azeda? Tá. Tá até repito. Tá repito, mas descomendo. Quer mais? Vamos procurar outro, que esse aqui tem que tá azedinho demais. É esse aqui? É? Olha, filha, você achou um? É docinho. É docinho? Como chama essa fruta? É barrigo. É barrigo. Tamarindo. Ai, que calor. Ó, Renan, soando muito, tadinho. Gente, acho que esse vento aqui tá começando a trazer chuva, porque tá começando a ficar meio nublado. Acho que é melhor a gente ir pra casa. O que que é isso? O que que é isso? Ele ainda quer comer mais tamarindo, gente. Eles não param. Daqui a uns três comendo. Não é melhor a gente ir pra casa? Não. Vamos pra casa, vamos. Alguém não quer ir embora, não. Olha... Aqui é pra se alongar assim, Bib.'" Alonga a parte igual ao Papai? Alanta. A vida é de pazir. Não faz igual ao Papai. Levanta. A onda aqui. Oi. Vai força. Foi... E popped for assim? Assim? Aêêê... Acabou. O papai já tá fazendo um agachamento. Música vai filha agora com a mamãe vai ficar assim, pede certo a mamãe vai sentar, segura ai hein olha as pernas na amarelo, espera ai que a mamãe vai descer você espera ai, espera ai segura que a mamãe vai descer espera ai, segura com as duas mãos essa daqui não tem medo da altura não ai tchau pracinha até outro dia tchau pracinha tchau pracinha vamos nessa eu acho que os dois elas dão tão parecidos na verdade os três né uma dele também, parece que ele anda assim igual gente, chegamos em casa fizemos as crianças dormir ele dormiu gente, eu fiz ele dormir, coloquei uma vez no berço, acordou fiz dormir, coloquei de novo, ai deu certo ai ó as duas crianças dormiram chegamos em casa e caiu uma chuva ai, tava vendo o bairro da chuva gente ó vou mostrar pra vocês como tá olha como tá a chuva gente tá um vento e chuva foi só o tempo da gente chegar em casa, tomar banho e colocar as crianças pra dormir ó falando nisso, olha como o nosso pé de amor cresceu super o nosso pé de amor cresceu super o nosso limoeiro gente ó eu não sei se ele morreu, como ele tem amor se tem como salvar ele ou se já era, porque do nada ele secou ó, do nada o pé de água de caba tá bonitão olha que chuva esse já tava cheio de florzinha sabe, vai dar bastante fruta acho que fofo gente, cada um na sua cama olha o M na caminha dela que é a nossa cama toda bagunçada e o Renanzinho aqui na caminha dele não tô nem acreditando gente, coloquei esse look aqui no Renan ó tá vendo? é um macacãozinho ó que tem esse ursinho e aí me viu né? peguei o ursinho dela também, olha lá ó o ursinho dela ali ai ela dormiu junto com o ursinho que fofo aproveitar esse momento pra me arrumar gente pra tomar um bantro, fazer uma make agora né? aqui já mostrei pra vocês minha penteadeira ó que aqui era só uma bancada aqui assim sabe de eu pedir pra colocar essa gavetinha aqui pra fazer uma penteadeira e esse espelho bastante lâmpada que tá faltando algumas fizeram tipo, tá grande demais né? mas ficou bem bom ficou bem iluminado meu amor, eu não tô nem acreditando que as duas quesas estão no melhor ao mesmo tempo eu acho que ter ido pra pracinha foi muito bom viu? porque o irmão também ficou bastante acordadinha olhando as coisas sabe? daí tá os dois dormindo que milagre esse tempo que a gente pensa o que que eu faço? vou comendo pra dormir? eu vou me arrumar? ou vou arrumar a casa? eu vou comer? o que que eu faço? imagina que essa aqui no começo do vídeo tava falando que o Renan não tava ficando sem mim já agora no final do vídeo eu acho que tipo, ele tá ficando ó teve um dia que a gente testou tipo, deixa ele com mais pessoas diferentes mesmo que ele chorar um pouquinho que a gente tava deixando sabe? porque ele tava muito apegado a mim não tava? só queria ficar comigo o tempo todo não conseguia nem fazer cocô gente mas ai vamos contar com todo mundo como que foi o mais do que nasceu? um mês do Renan né? logo, logo quando o Renan nasceu ele tava meio amarelinho e tal mas a gente não percebia muita gente fala nossa ele tá amarelo tem um nome pra isso né? que delícia é uma coisa assim eu vi que a gente falava e a nossa família também tava falando né? aí pra mim ele tava de boa aí a gente falou ah, vamos fazer o teste né? tem um teste pra isso é, faz exame de sangue isso, a gente faz exame de sangue e eu conheci o dia de fazer no mesmo dia do teste do pezinho isso aí ficou com fazer o exame do pezinho junto tirou muito sangue do Renan daí a gente foi assim tipo aqui em Paraguaçu né? o exame do pezinho eles tiram sangue da veia quem sabe? aí tipo, tirou de um lado não conseguiu tirar muito pouquinho porque ele se mexia aí não acertava a veia dele foi um chororô depois foi pro outro lado também não conseguiram aí no mesmo dia que ele ia furar a terceira vez no meu bracinho aí tipo, começou a vazar muito dos dois lados e eu fiquei desesperada e falei que ia voltar no outro dia aí imediatamente o outro tá aqui dois dias aí dali dois dias a gente voltou lá de novo ai gente daí também furaram algum não conseguiram furou o outro não conseguiram sabe? tirou muito pouco a hora que ia tentar fazer o teste desse jeito assim só que precisava de um sangue pro teste do pezinho e do Amarelinho então era muito sangue eles precisavam ai foi um desespero daí não conseguiram aí pediram pra ir de novo tipo, ia furar pela quinta vez o Renan sabe? daí a gente ficou meio assim aí acabamos indo em outro lugar lá é assim na verdade é, lá é assim daí lá o teste do pezinho é no pezinho mesmo aí eu achei que foi mais tranquilo porque não precisou colocar ali na maca e furar ele eu pude segurar ele aqui assim no meio mais confortável aí deu pra fazer o teste do pezinho lá e o exame do pezinho foi ok né? sim e do Amarelinho também peraí tu escutar um chulo o Renan acordou a gente vai pegar o Renan porque senão ele acorda ele né? oi não durou muito tempo não pro estilo mas tá ótimo né gente? então o que eu tava falando ah, que do pezinho foi o que o exame eu acho que ele tá querendo fazer cocô porque tá chegando um pãozinho ele chora toda vez que ele faz assim pãozinho, sabe? mas então ai do Amarelinho ele deu tipo no limite a nossa pediata falou assim que se desce um pouco a mais que acho que é as plaquetas que eles medem aí falou que ia precisar fazer banho de sol mas ai não precisou e com o tempo parece que ele voltou a cor dele normal sabe? ai tão vermelho aguentando a força todo dia pela manhã eu acordava e tomava um raio de sol com ele isso agora também sugeriu que fizesse isso dai com o tempo tipo sumiu ele não voltou a cor normal né? ai fora isso e gente engraçada aqui eu falei assim não é nosso segundo filho a gente já tá de boa eu sou super experiente eu pensei que ia ser super tranquila assim tipo primeiro vez do Renan só que não eu tipo um pouco de trabalho nessa parte da equiterícia que eu fiquei preocupada com o exame do pezinho que ninguém conseguia fazer o exame tipo foram mais de três pessoas tenta fora ele e ninguém conseguia aqui sabe gente? então eu fiquei desesperado foi um chororô e fora isso também teve o umbiguinho que o umbiguinho dele acho que foi 21 dias que tinha caído só que um dia antes gente o umbigo dele eu vi tipo um monte de coisa branca que parecia pulso ai eu já desesperada mandei mensagem pra pediatra sabe? ai meu Deus doador com o Demi foi totalmente diferente é Demi não aconteceu nada disso tipo simplesmente caiu ele teve um pouquinho de cólica é ai teve isso também que o Renan tava sofrendo com cólica e ai gente eu faço assim né? porque muita gente pergunta assim ai e a alimentação? então a gente vai conversando com a pediatra e também eu pesquiso muito na internet eu vejo a opinião de outros médicos e a maioria diz que a eu tô com o cara do peito vai mamar já então né gente a maioria fala que a comida não tem nada a ver assim sabe? com o que vai no leite do neném que isso não tem a ver com cólica e tal né? eu também acho que não porque que nem o da Amy eu comia tudo normal ela não teve cólica nenhuma 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 a Amy não sofreu com cólica não deu trabalho ela dormia se ela dormia 6 e 8 acordava às 8 da manhã é e eu falo também que a Amy dormia a noite inteira diferente do Renan que ele não acorda sozinho a cada 3 horas pra mamar é 4 horas da manhã certeza que ele dá uma acordada o máximo que ele dormiu até hoje acho que foi 4 horas e pouquinho assim direto mas mais que isso ele não dorme porque ele acorda querendo mamar sabe? ele é bem faminto assim então é por isso que eu não mudei a minha alimentação daí eu falei com a pediatra ela deu um outro remedinho que é tipo uma vitamininha assim que nem aquele colitis assim nesse mesmo estilo ela deu mais um pra gente testar e fora a gente também dá aquele antigases né aí a gente começou a dar e eu achei que melhorou a qualidade também melhorou bastante o Renan também eu acho que ele faz assim bastante cocô ele quer bastante gases então toda vez que ele tá chorando chorando a barriga dele fica tipo fazendo barulhão e toda vez que ele faz um bom cocô aí parece que ele fica mais aliviado né e ele ia te fazer cocô a cada mamada assim né? diferente da Amy diferente da Amy então gente eu achei que assim ser mãe de segunda viagem era mais sossegado mas eu achei que não foi não porque esse homem do Renan eu acho que o da Amy foi muito tranquilo também acho e dele já foi muito turbulento então acho que o segundo deu mais trabalho o único trabalho que deu da Amy foi aquela época lá que tipo eu não queria aceitar que meu leite não descia e falar isso ao contrário do leite que não descia da Amy da Mari desceu super isso então vou falar agora da parte da amamentação né o meu leite com 5 dias desceu o do Renan né? desceu com 5 dias só que daí no começo eu tava complementando com fórmula e tal daí cada dia que ia passando que meu leite ia aumentando mais eu fui diminuindo aí por exemplo agora o Renan ele toma fórmula tipo uma ou duas vezes ao dia né? só que é mais nem à noite por exemplo a última mamada dele de mamadeira foi ontem à noite 10 horas da noite e hoje já é que hora? não se sente pouco? é e até agora ele não tomou nenhuma mamadeira tipo tá sossegado assim sabe? eu sudora que eu vejo aquele tipo ele tá no peito assim aí chora 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 vai pro outro chora chora aí sim a gente complementa mas senão tá tranquilo né? tá tipo nessa parte tá melhor que aí eu tô tendo mais leite graças do meu deus mas assim gente a partir da noite tá mais difícil porque eu não durmo direito e assim eu sou uma pessoa que eu preciso dormir bem à noite sabe? senão não fico muito bem e ainda bem que a Amy dorme igual mãe né? ou igual pai não sei ou a matéria então teve duas noites que ela acordou de madrugada com chora do Renan é acho que só foi umas duas vezes até uma é mas ela dorme de novo é ela dorme de novo depois mas assim no geral ele chora às vezes na noite eu troco a frota dele ele dá uma resgulgada e ela não acorda ela dorme naquela caminha que eu mostrei pra vocês né? aí às vezes ela sobe com a nossa cama agora vamos falar da altura e do peso dele nisso ele nasceu praticamente igual a ele porque assim ele nasceu com 48 anos aí como consulta de um mês né? no dia 100 que a gente foi na pediatra e já cresceu ele tá com 55cm ele cresceu bastante o Renan nasceu com 3kg 985 é acho que era isso aí tipo assim que algum dia de vida perdeu acho que 100g né? aí depois na consulta de um mês ele tava com 4kg 890 alguma coisa que vamos por foto que eu não me lembro mas tipo assim ele tá com quase 5kg e agora que já é dia 13 ah já passou 5kg é eu acho que sim porque as pessoas que a gente mediu foram dia 5 dia 5 já faz tempo né gente? só sei que assim olha essa roupa que ele está usando aí a gente da Shen quer ver? tem aquela etiqueta ó dá pra ver não velho? epa ó gente tá escrito aqui que é de 6 a 9 meses e eu estava guardando assim porque eu pensei não ele vai usar só um cedo só que da hora que eu olhei pra roupa eu olhei pra ele pensei é melhor usar logo porque olha como que tá gente olha isso tá tipo praticamente ou do tamanho dele outro dia ele tava usando também assim um macacãozinho tamanho G já perdeu as roupinhas dele de ser nascido e tem praticamente sim então os peques já nem servem mais e um mês e um mês e um mês então ele vai ser meio grande porque ele mama muito né filha mama bastante 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 esse homem não tá rindo nem nada ele tá mamando e rindo aqui gente então esse foi um vlog né foi esse um mês do Renãozinho foi turbulento mas sobrevivemos e agora vamos para o segundo mês acho que mais tranquilo que a gente tá começando a entrar numa rotina porque tá agora pior também falam que o primeiro mês é o mais difícil é o mais difícil mas gente foi tudo tranquilo né se quiser saber mais alguma coisa deixa aqui nos comentários que a gente vai gravando pra vocês tá bom vamos e um super beijo para todo mundo e até o próximo vídeo tchau tchau gente ele vive assim na teta